Veja bem se não, Paulo na situação. Fala galera, beleza? Tá começando mais um vídeo aqui no canal pra vocês. E galera, no vídeo de hoje vai ser o seguinte. Tamo aqui no Rebaixados Elite Brasil. E como vocês já viram aí, rapaziada, no título e na capa do vídeo. Hoje, rapaziada, eu vou estar mostrando pra vocês aí, né? A nova skin da Kombi pra Copa do Mundo. Como vocês sabem aí, né? A gente tá em tema especial Copa do Mundo aqui no Rebaixados Elite Brasil. E é o seguinte, rapaziada. Veio uma skin aí, né? Da Copa do Mundo pra Kombi. Nessa atualização, né? Foi meio que secreta, né, rapaziada? Então hoje eu vou estar mostrando aí pra vocês, né? É isso, mano. Bora tentar atropelar a bola. Bora ver o que que acontece. Eita, pega um carro a massa, mano. Eita lasqueira. Deixa eu passar com a roda do carro em cima, ó. Bora ver o que que acontece. Eu acho que não acontece nada não, hein? Bora ver, bora ver, bora ver. Cadê? 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 Cadê a bola? Aí, aqui, ó. Bora tentar passar, hein? Vai. É, não tem como, né, mano? Não tem como não, né? Então, rapaziada, bora tá mostrando essa skin aí pra vocês. E assim que eu chegar lá pra mostrar essa skin, eu volto com vocês. Pronto, rapaziada. Vim aqui, ó, no menu do jogo, né? Na verdade, vim aqui na oficina, ó. Pra mostrar aí, né, a skin da Kombi pra vocês. Olha aí, rapaziada, a skin da Kombi que da hora, né, mano? Muito, muito top mesmo. Essa skin da Kombi, ó. Tem aí, ó, o Richarlison e o Neymar, né, rapaziada? E a bandeira do Brasil, né? Muito, muito top mesmo essa Kombi. Comenta aí o que vocês acharam, né, rapaziada? E aí, se eu peguei aqui, ó, o Mustang de novo, né, rapaziada? Ó, o Mustangão, ó, amarelo, mano. Tem, mano, esse Mustang também tá tipo tema especial Copa do Mundo, né? Lembrando, rapaziada, que é apenas uma montagem. Eu fiz essa montagem aí pra vocês, mas pra vocês verem como ficaria a skin da Kombi. É plena Copa do Mundo aí, né? É, pra vocês verem como ficaria, se ficaria da hora. E na minha opinião, ficou muito da hora. E, mano, esse jogo aqui, mano, tá cada vez me surpreendendo, hein, rapaziada? Olha esse gráfico, rapaziada, mano, é muito, muito top mesmo, né? As calçadas tão reformuladas, né, mano? Tá muito top o jogo, né? Pouquinho, pouquinho, vai ficando bom. E é isso, rapaziada. Vou finalizando esse vídeo por aqui. É mais um vídeo, é um curto mesmo aí, né? Peço desculpa que ontem não teve vídeo, mas eu prometo que hoje eu vou tentar postar os vídeos normalmente, fechou? E é isso, valeu, falou, we for we.